Proclamação do Evangelho de Cristo, segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos Não se perturbe o vosso coração Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também Na casa de meu Pai, há muitas moradas Se não fosse assim, não vos teria dito Vou preparar para vós um lugar E quando eu estiver preparado Voltarei e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver, também vós estejais E para onde eu vou, vós conheceis o caminho E Tomé disse a Jesus Senhor, nós não sabemos para onde vais Como podemos então conhecer o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao Pai, senão por mim Se vós me conhecesseis, conheceries também o meu Pai E desde agora o conheceis e o viste Felipe disse Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou convosco Há tanto tempo estou convosco E não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Não as digo, não as digo por mim mesmo Mas é o Pai Que permanecendo em mim, realiza as suas obras Acredita em mim Eu estou no Pai e o Pai está em mim Acredita em mim ao menos por causa das minhas obras Em verdade, em verdade, eu vos digo Quem acredita em mim Fará as obras que eu faço E fará ainda maiores do que estas Pois eu vou para o Pai Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Nesta noite, irmãos e irmãs, com alegria Somos aqui reunidos Vamos só conhecer esse povo aí Quem são vocês, hein? Vai falando aí Nossos irmãos da comunidade Da comunidade de Colo de Deus Que faz aniversário no dia Santa Rita No dia de Santa Rita Graças a Deus Santa Rita é padroeira de vocês também, não? Não, né? Ela não é nossa padroeira É porque, na verdade, o que aconteceu foi que Não tinha uma data fixa para o nosso aniversário E aí o nosso fundador falou Bom, não tendo uma data fixa, né? Vou colocar 22 de maio Amém Ficou assim, aí ficamos assim Quem é você, moça? Boa noite, gente Primeiramente Boa noite Então estou no meu quarto ano vocacional aí da comunidade E moro atualmente na cidade de Maringá Onde é a nossa sede agora, né? Que a gente está de mudança E é isso Uma alegria para a gente estar aqui E, gente, boa noite Boa noite Eu sou o Tiago Também sou missionário da comunidade Também estou em Maringá E estou muito feliz de estar aqui com vocês E eu acho que hoje vai ser uma noite linda Amém Boa noite Meu nome é Vinícius Mais conhecido como Vinão Eu tenho 33 anos Eu estou no nono ano da comunidade católica colo de Deus Eu sou casado e tenho quatro filhos Graças a Deus Amém Eu queria que ele me apresentasse Ele não quis Eu sou tímido Eu sou Wesley Pasmo e moro aqui em Londrina Sou no terceiro ano do vocacional da colo de Deus E para mim, assim, é muito importante tocar em casa, né? Fazia muito tempo que eu não tocava em casa aqui em Londrina Muito feliz por estar com vocês Amém Vai, Diogão A gente, agora vocês, bem-vindos, né? Depois da missa temos a nossa noite de adoração e louvor Lá no salão Vai ou não vai falar? Vai, Diogão Boa noite, tudo bem? Boa noite Boa noite, Diogo E eu sou o batera substituto deles Quando os bateras não podem ir Eles sempre estão me ligando A gente sempre está tocando por aí E aí hoje me ligaram e eu estou aqui Obrigado, viu? Valeu, obrigado Nessa noite, então, o Senhor nos trouxe aqui Reuniu a colo de Deus Reuniu a Yeshua Nos seus carismas Com seus missionários Com seus vocacionários E também nos reuniu Reuniu os diversos grupos de jovens Da nossa equidiocese Bem-vindos, viu? Eu vim por aqui o pessoal do Cafezal Eu vi o pessoal da Zona Norte aqui também Viu o pessoal daqui do cantinho Aqui pertinho de nós Vizinho, né? O Musa Obrigado pela presença aqui também Nessa noite O Senhor nos vindo aqui A nossa missa nessa noite É uma missa que nos traz esse texto Jesus Que está para voltar para o Pai Jesus que está No discurso de despedida E nesse discurso de despedida Ele está preparando a comunidade Para a sua ascensão Olha Agora Que eu fui novamente reconhecido Agora vivo Agora ressuscitado Preparo vocês E vou para o Pai De lá enviarei o parácrito De lá enviarei o Espírito Santo Para ser Aquele Aquele que nos guia Nos guarda E protege Se tem colo de Deus É porque tem Espírito Santo Se tem Yeshua É porque tem Espírito Santo É verdade O parácrito Deus enviou para nós O parácrito Jesus Que volta para o Pai E envia o seu sopro divino Para nos sustentar Quando a gente olha para o carisma Da colo de Deus Percebemos o quão forte É essa experiência Do Espírito Santo Gestar O novo povo Pentecostal Acertei ou não? Por aí né? É isso né? Gerar né? Gerar Um povo Pentecostal Estamos aqui Obrigado por nos ajudar A mergulhar Nesse Espírito Santo Que nos faz conhecer A misericórdia Que nos faz conhecer O amor do nosso Deus Que nos faz conhecer O poder A força de Deus No mundo A força de Deus Na igreja A força de Deus Na história A força de Deus Em nossas vidas O outro carisma Que se reúne nessa noite É o carisma Da Da Iêxua A Iêxua tem como carisma Curar Uma geração Através Amém Curar Uma geração Pela misericórdia E o amor De Jesus Nessa noite Olhando Essa igreja Tão bonita Formada Pela maioria Dos jovens Que vem Para louvar Que vem Que vem Para Para bem dizer Que vem para Adorar Jesus Vemos assim O quanto Deus Já fez Em nossas vidas O quanto Deus tem feito No coração Dessa juventude Gerando um povo Pentecostal Gerando uma nova geração Curada Restaurada Renovada Para bem dizer O Senhor Para dar Testemunho De Jesus Tiago Felipe Tomé Estão perdidos Perdidos Jesus está conversando Com eles E eles Estão com dificuldade Para entender Essa experiência Tomé diz Para 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 Jesus Jesus do céu O Senhor está falando Que vai para um lugar E depois vai voltar E eu não estou entendendo nada A gente nem sabe Para o Senhor Vai Como é que você vê o caminho E Jesus disse Eu sou o Caminho A verdade E a Vida Ninguém vai ao Pai Senão por Mim Isso é verdade ou não? Sim É a grande verdade Da nossa Fé Nós precisamos Ficar sempre com Jesus E você Meu amado Minha amada Querido Jovem Que aqui está Nessa noite Povo de Deus Não Não percamos O olhar Não tiremos O nosso olhar Do coração De Jesus Ele como Nosso caminho Caminho de Santidade Caminho de Salvação Caminho de Felicidade Jesus é o caminho Ele é a verdade Quantas coisas Irmãos e irmãs Somos desafiados Ao longo da nossa vida Quantas coisas Vocês sofrem A juventude Sofre Nas escolas Sofre Nos colégios Sofre Na universidade Sofre Sofre No whatsapp Deus me livre Sofre No instagram Quanta coisa Ali Para Dar uma verdade Que não é Jesus Diga Não Se não for Jesus Eu não Vou Se não for Jesus Eu não Quero Amém Você entende Que Jesus É verdade Então Diga não A toda Forma De ideologia Toda forma Porque a ideologia Não é verdade Você vai deixar Se enganar Pela ideologia Do mundo Hã? Ai nossa senhora Jesus Manda um fogo Agora Vai Se deixar Enganar Pelo mundo Não A verdade É Jesus Essa é a verdade É a verdade Lá Quando o professor Começa a falar Umas bobagens Gente Outro dia Atrás Eu escutei Peça atenção Nisso Um professor Eu vou Eu não vou falar Nenhum colégio E nenhum professor Porque são ética Mas o professor Estava ensinando Ocutismo Na sala de aula E pasmem Sabe do que esse Caboclo é professor? De matemática Eu não consigo entender Como é que o professor De matemática Vira para o lado Do cutismo E vai enganando E vai enganando As pessoas E vai falando Sobre Satanás E vai falando Sobre o esoterismo E vai apresentando Essas coisas aí Do Harry Potter Do Greenfall E por aí vai Sabe E por aí vai E vai enganando Nossos corações Roubando Nos tirando Da verdade Que é Jesus Ah como sonha Esse povo curado Juju Povo curado Ah como sonha Esse povo Pentecostal Viva Ale Capaz de levantar A mão E dizer professor Professor Não Não Volta para o conteúdo Da sua aula de matemática Deixa a gente aqui Com a nossa religião Deixa a nossa aqui Com a verdade Da nossa fé Peçamos ao Senhor Que nos dê essa coragem Coragem também De sermos um povo Do caminho Povo da verdade De Jesus Para que a gente possa Ter vida Felipe Se enrola Também com Jesus E pergunta Jesus Está muito confuso Essa conversa De ir e voltar E mandar o Espírito Santo Para lá e para cá E Felipe Felipe quer Simplificar a conversa Com Jesus E diz assim Jesus Mostra-nos o Pai E Basta Esse tal Eu estou no Pai O Pai está em mim Só mostra E Jesus diz Felipe Presta atenção Quem me vê Quem me vê Vê o Pai Porque vê o amor do Pai Vê a misericórdia de Deus Vê o mistério da vida Vê o mistério Da salvação Que nessa noite Irmãos e irmãs Inspirados Pela palavra do Senhor Inspirados Alimentados Pela Eucaristia O Senhor nos faça Compreender Mergulhar Mais uma vez Neste amor No amor Que nos renova No amor Que cura No amor Que transforma No amor Que dá sentido No amor Que levanta Um povo No amor Que nos levanta No amor Que nos enche De entusiasmo Que nos enche Dessa força Da graça E da unção Do Espírito Santo Que nessa noite Irmãos e irmãs Deus Possa nos fazer Novos De novo Uma nova Uma nova juventude Novas famílias Novos jovens Novos coroinhas O novo pai Uma nova mãe O novo filho E até O novo padre Amém Topa ou não? Então vamos ficar de pé Vamos cantar irmão Fala pra gente Isso tudo foi nos dado Tchau Tchau Tchau